Olá, humanos! Estou de volta, continuando com o detonado de Desmond World DS. Só que dessa vez, eu vou falar sobre as Favor Quests. Nós podemos acessar a lista delas aqui pelo menu. São 60 Quests no total, e eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como fazer cada uma delas. A recompensa por cada Quest são os Tamer Points, que são pontos que vamos acumulando e depois podemos trocar por itens. E como a maioria dessas Quests são simples e pequenas, eu vou mostrar várias delas por vídeo. Então vamos para a primeira Quest. O Rank Requerido é Normal ou Mais. Normal ou acima, né? E o requisito é ter 5 Digimons Aliados. Digimons Aliados se refere a todos os Digimons que eu tenho no geral. Contando na Digifarm, no meu grupo e os que estão guardados no Digibank. Então eu preciso ter 5 deles no mínimo. E ter derrotado o Orgemon lá na Data Forest, que foi aquele primeiro chefe que nós enfrentamos no jogo, né? Ou seja, essa Quest pode ser feita logo no comecinho do jogo. Então vamos lá. Para iniciar a Quest, nós temos que conversar com um Digimon. Deixa eu trocar aqui a Digifarm. É só nós conversarmos com qualquer Digimon que esteja no Digifarm. Qualquer um. Escolher aqui o Falcommon. Então ele está falando aqui. Sobre a Quest. Ele está falando de um Tamer chamado Thomas. Que é, na verdade, o Thomas do Digimon Service. Né? A 5ª série do anime. Então vamos botar aqui o OK para começar. O objetivo dessa Quest é conseguir uma foto do Thomas. Então agora que iniciamos, vamos sair aqui. Vamos vir aqui na área do Tamer Plaza. Falar aqui com o Thomas. Nós falamos que um dos nossos desmãos é fã dele. E quer uma fotografia. Aí ele está falando do desmão dele. O Gaonon, que está na Data Forest. E que ele ainda não voltou. E que ele está preocupado com isso. Então nós nos oferecemos para ir lá dar uma olhada. Então vamos lá. Data Forest. Vamos lá. Ele vai estar bem pertinho. Logo aqui na segunda área, se não me engano. Então é só falar com ele aqui. Nós falamos que o Toma estava esperando por ele, né? Ele falou que se perdeu. E perguntou se nós podemos levar ele de volta. Então dissemos que sim. Então vamos lá. Agora é só voltar. Vamos novamente aqui na área do Tamer Plaza. Vamos falar com o Toma. Agora ele agradeceu a gente por ter trazido o Gaonon de volta. E agora ele nos entregou o Autógrafo. Eu não sei se é Autógrafo ou é Fotografia. É um dos dois. Mas enfim. É, é Autógrafo mesmo. É Autógrafo mesmo. Tá, Autógrafo então é Autógrafo. Agora sim, nós conseguimos. Eles foram embora. E agora é só eu voltar lá para falar com o Digimon que iniciou a Quest. Agartada Digifarm. Então vamos voltar lá para Digifarm. Eu esqueço que tem que trocar aqui. Eu não sei porque que fica na principal sempre, mas enfim. Agora é só falar aqui com o Falcon Moon de novo. E é isso aí. Quest concluída. Agora vamos para a segunda quest. Vamos voltar lá na Digifarm. O ranking dessa quest também é normal. O requisito é ter um Agumon na Digifarm e ter derrotado o Orgemon lá na primeira missão. Então vamos lá. Vamos falar aqui com o Agumon. É o Agumon que inicia a quest. A quest é dele no caso. Vamos ver o que tem que ter ele aqui. Ele falou que é na Data Forest que eu tenho que ir. Eu tenho que procurar um item para ele. Então vamos lá. Data Forest novamente. Dessa vez eu vou ter que avançar mais um pouquinho. E tá ali ó. Brilhando. Eu consegui encontrar o DigiHot de Dog. Agora é só entregar ele para o Agumon. Quanto, entregamos. Ele agradeceu. E é isso aí. Quest concluída. Agora vamos para a terceira quest. É mais uma quest do ranking normal. E o requisito é ter um Vimon na Digifarm. E não pode ter o Ormon como aliado. Como eu já disse, aliado conta tudo. O grupo, Digifarm e o banco. E uma coisa importante antes de começar essa quest. Eu tenho que dar um alerta sobre isso. O Vimon é um dos Digimons que não podem ser adquiridos dentro do jogo. Para conseguir o Vimon, é necessário usar o sistema de criação de ovos conectando ao seu amigo. Quer dizer, conectando o seu jogo a um de um amigo via Wi-Fi. E como eu jogo em emulador, eu não posso fazer isso. Então eu tive que usar Action Replay para poder conseguir os dados do Vimon. Para poder fazer essa quest. Agora sim. Então vamos lá. Tem que ter o Vimon aqui na Digifarm. Vamos falar com ele aqui. Ele perguntou se nós vimos o Ormon. Nós dissemos que não. Ele disse que eles são grandes amigos, mas... Eles tiveram um desentendimento. Algo assim. E o Ormon fugiu. Ele falou que não conseguiu encontrar ele. E que ele está preocupado com isso. Aí ele perguntou se a gente poderia achar o Ormon para ele. Então vamos colocar aqui OK. Ele falou que o Ormon está provavelmente na área central. Em algum lugar no caso da área central. Então vamos sair aqui. Vamos vir aqui na área do Shopping. Vamos entrar aqui no Shopping mesmo. E subir aqui a escadinha. O Ormon está ali em cima. Agora é só falar aqui com o Ormon. Nós falamos que o Vimon está preocupado com ele. Para que eles não fiquem de mal um com o outro. Mais ou menos isso. Ele agradeceu por a gente ter ido lá falar com ele. E agora vamos voltar e falar com o Vimon. Ele perguntou se nós achamos o Ormon. Nós dissemos que sim. E que o Ormon perdoou ele pela discussão. E que eles podem ser amigos novamente. Ele agradeceu. E é isso aí. Quest concluída. Agora vamos para a quarta e última quest desse vídeo. É mais uma quest do rank normal. E o requisito é ter um Betamon na Digifarm. E ter derrotado o Orgemon também lá na Dataforeste. Assim como as outras. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a Digifarm. E falar aqui com o Betamon para iniciar. Ele está falando sobre um concerto. No caso é aqueles concertos musicais mesmo. Ele falou se nós podemos ir no lugar dele. Então ele agradeceu. E nos entregou o ticket. E o concerto fica na Dataforeste. Então vamos lá. Novamente vamos para a Dataforeste. Dessa vez vamos ter que ir lá na... Na... Na data, ó. Na área do chefe. Cheguei. Agora é só falar aqui com o Etemon. Perguntamos se é aqui que é o concerto. E ele falou que sim. Ele falou que ninguém apareceu. Que ele está irritado com isso. E que nós somos o primeiro. Da audiência dele. Aí ele trocou aí a musiquinha dele, né? Nós falamos que... É um som... Que machuca os ouvidos. E que ele deve parar com isso agora. É, não é à toa que o ataque do Etemon se chama show esmagador, né? Mas enfim. Ele falou que essa era a melhor performance dele de todos os tempos. E o Etemon é sempre convencido, né? É da natureza dele. Nós estamos aliviados porque acabou. E falamos que esse foi o pior concerto que nós já ouvimos. Agora é só voltar pra lá, pra desfarm e falar com o Betamon. Trocar aqui. E encerrar a quest. Ele perguntou como foi o concerto. Eu não entendi ali o que ele disse, mas... Ele pediu desculpa e agradeceu por a gente ter ido. Ele disse que nós salvamos ele, dessa vez. E agradeceu. É isso aí. Quest concluída. Aqui na listinha nós podemos ver. As quests. Tá aí a primeira. Thomas Autograph, né? A segunda, a Digi Hot Dogs. A terceira foi a do Vimon. Como eu disse pra vocês. Eu só tinha... É... Feito lá, ó. Usado o Action Reply. Pra mostrar a quest pra vocês. O nome da quest dele é A Reunion. Que no caso é uma reunião. E agora, aqui é a quarta. Gotou a Concerte. Que é vá a um concerto, né? Então, antes de finalizar o vídeo. Eu vou falar sobre as recompensas dos Tamer Points. E onde nós podemos conseguir. Então, vamos vir aqui. E falando aqui com o cientista. O Sr. Guri. Ele vai falar um pouco sobre os Tamer Points. Que eles... Não tem a ver com o arranque do Tamer. Que nós ganhamos pontos pelas nossas ações. Como o Tamer. E que vamos receber recompensas especiais. De acordo com a quantidade de pontos que tivermos. Nós ganhamos Tamer Points. Não só fazendo as quests. Como também avançando no jogo. E concluindo as missões principais. Quer dizer. Concluindo as missões especiais. E upando os nossos Digimons também. As recompensas vão de 50 Tamer Points a 137.000. A última. E eu vou deixar a lista aí de recompensas na descrição do vídeo. Então, ele já deu a explicação. Para pegar as recompensas, eu só falo com ele de novo. Ele diz quantos pontos eu tenho atualmente. Que é 1.336. Ele já me deu a primeira recompensa. Ele falou que a próxima é a partir de 200. E por aí vai. Eu não vou pegar agora não. Enfim. Agora sim, humanos. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo de quests do Desmond World DS. E no próximo, continuamos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.